ALMA FESTIVAL A molecada não tá nem aí, filho. A verdade é essa. Não tá nem aí pra nada. Cuidado, hein. Cuidado que tu vai acabar achando uma pistola aí. Viu de costa agora. O que aconteceu? Explica pra rapaziada. Pô, vai tomando. Pô, eu fui pular na roda punk da recaide. Aí, olha o estado do meu tênis, como é que ficou. Tá sem tênis pra voltar pra casa? Nada, liguei pro meu primo. Meu primo tá trazendo aqui, pai. Mas tu vai continuar aqui, então. Vai ficar... Eu acho que vou ficar até cinco da manhã. Que horas tem agora pro pessoal saber? Vai dez e meia. Dez e meia. Filma aí. Por que tu não usou ele, tranquilão? Saiu a sola só. Tá com o parceiro miolá. Caralho, agora que eu vi legal. Saiu a sola legal, moleque. Puta que pariu, mano. Porra. Por que tu não usou ele, tranquilão? Pô, pior que um tênis maior que o outro fica ruimzão, mano. Saiu a sola só. Tá com o parceiro meu lá, ele vai usar pra pular num bajão HD, pra não perder o pênis dele. O pênis. Pular num bajão HD, pra não perder o pênis dele. O pênis. Tu falou pênis, cara. O que é isso? Viaja aí, viaja aí. Vambora! Tamo aqui com ela. Já teve alguém na horizontal aí, não? Caralho. Alguém na horizontal. Nossa a Deus. Amém. Amém. Que aí tu fica mais tranquila, né? Sim. Se vier alguém passando mal, que não sei o quê, que que acontece? Tem que fazer o procedimento correto. Estamos aqui pra poder fazer o nosso melhor. Bom trabalho pra você. Tamo junto. Caralho! Do nada... Do nada as mãos galerão mesmo. Caralho! 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 Definitivamente não dá pra gravar! Caralho! Definitivamente não dá pra gravar! Caralho! Pô, é foda, mané. Ele tá muito big, pô. Ele vai no meio da galera, mano. Pô, fodeu. Caralho! Rapaziada! Tamo dentro! Filma isso aqui, ó! Mano! Que aí? Obrigado! Parece que... Caralho, mano! Que estrutura, hein? MC Daniel tá no palco agora! Ô, papá! E a gente tá documentando tudo! Documento! Tem de tudo aqui nesse vídeo! Tá um conteúdo true daqueles! É um conteúdo true daqueles! 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 Porra! Caralho! Dá pra passar? Ó, papá! Vai chamar no cu, defante! Porra! Que isso! Recebendo o carinho da galera! Vai mostrando tudo! Vai mostrando tudo! Tamo documentando aqui a confusão! Na entrada do palco! Do Alma! Em primeira mão pra você! Jornalismo true! Fomos barrados! Mas eu falei com o rapaz! O rapaz falou! Calma! Calma! Que é quase o nome do festival! É! Alma! Ele falou assim! E ele era fonho! Então ele falou! Alma! Claro! Claro! Estamos do... Ele era fonho! Então ele falou! Alma! Claro! Um salve pros fãs aí, mano! Fã merece respeito! Claro! Estamos documentando tudo! A mesma dificuldade de sempre! Vem! Resgatou nós! Caralho aí! Papo reto! Humilde! Resgatou nós! Humilde pra caralho! Vem! 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 Tá louco! Vai ficar ali de fora! Tá de brincadeira! Tá louco! Você é meu irmão! Me resgatou! Me resgatou! Tô bem mano! Tá com nós! Qual a corrente? Caralho! Pouca coisa de corrente hein! Caralho moleque! Olha o nosso vídeo tá pica! Eu quero que você vai tomar no olho do seu cu! Perfeito! 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 Caralho moleque! Olha a corrente do Shark! E aí? Vai entrar no palco? Olha a corrente do Shark! Olha a corrente do Fafá! Vovô! Sem anel também! Caralho! Mas você virou um socão em alguém e acabou filho! Desmota o cara! Lau! Sou aí! Vai cantar umas três músicas aí eu vou entrar! Tim Bravo! Pô! Pior que o Daniel foi pica mano! Conheci ele lá no prêmio Fucreia e ele foi gente boa comigo pra caralho! Pior que tudo bem! Se ele entrasse de máscara ia habitar! Mas tu já vai entrar de máscara? Eu vou! Mas se eu... Eu vou ver se eu tô com uma outra sobrando! Tá! Aí nós entra de máscara e ninguém vai saber que é você! Vai saber! Pô! Ninguém vai saber que é o The Punch! Com essa roupinha dele aí! Pássima! 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 Ai, maneiro, mano. Moleque, tá parecendo a tiazinha, mano. Tá parecendo a feitiçinha. Tá parecendo a tiazinha, mano. Dançando é sacanagem. De fato, ninguém reconheceu. O Daniel tava certo. Tamo com ele aqui, o Hunter. Hunter, salve. Brabo dos Brabo. Tu que faz a guitarra do Poesia Acústica? Poesia Acústica, as guitarras do Orochi. Ó. Tem algumas músicas com hatch também, com tiazinha. Ó, fetiche. Vamos falar de fetiche. Cara, meus fetiches é um bagulho muito complicado porque assim, eu hoje, por mais que tipo assim, por mais que você vem conhecido a nata da nata dos coisas, eu ainda tenho muito fetiche assim por tipo o pezinho pequeno, tá ligado? Poxa, eu queria falar um bagulho escabroso, mano. Ele veio desenvolvendo, tá ligado? Ele veio se protegendo. Porra, ele, porra, porra. Tá danada das coisas? Eu ainda tenho muito fetiche assim por tipo o pezinho pequeno, tá ligado? Eu acho maneiro. É, eu queria um 10 no meu time. Tenho fetiche nisso. Eu tenho fetiche em contratação. Pezinho pequeno. Só o pé? Não, eu gosto de tipo o bagulho inteiro, mas assim, ter aquele pezinho pequeno assim, aquele bagulho que eu gosto de admirar. Não existe uma coisa melhor. Imagina assim, você terminou de transar com aquela mulher linda, aí depois tipo assim, tu acorda, tá ligado? Enquanto ela tá dormindo, tu tá fumando um baseado, vendo ela pelada e falando, caralho. O pé dela é pequeno. Tá ligado? Desenvolvemos um bagulho real e construtivo. Não pra humanidade, que a humanidade não tá nem ligando pra isso, mas pra mim mesmo, pro meu ego. E pro amor meu mesmo, próprio. Caraca. Moleque, pau poento. Me encontro aqui viajando com esse cara, velho. Eu viajei com esse maluco agora, mano. Eu viajei legal, embarquei com ele, filho. Bravo, moleque. Aqui a jornada... Caralho, vou até voltar, mano. Que marolada que ele deu aqui. Coisa melhor. Imagina assim, você terminou de transar com aquela mulher linda, aí depois tipo assim, tu acorda, tá ligado? Enquanto ela tá dormindo, tu tá fumando um baseado, vendo ela pelada e falando, caralho. Tá ligado? Desenvolvemos um bagulho real e construtivo. Não pra humanidade, que a humanidade não tá nem ligando pra isso, mas pra mim mesmo, pro meu ego. E pro teu ego. E pro amor meu mesmo, próprio. Bravo, moleque. Aqui a gente... E papo reto. O que ele fumou é um bagulho fenômeno, tá? Deixou ele... Transcendeu, pô. O moleque transcendeu. Jornalismo true. True. O menor tá me brifando aqui pra entrevista com ele daqui a pouco. Fala. Então vambora. Não, o que que é? Me explica, pô. Me explica. Aqui ó, pega a visão. Vamos fazer aqui, ó. RJSP. Pose ou Daniel? Vai responder. Um dos dois. E assim vai. Ah, uma coisa... Um FIFA rolando ali ao fundo? Outra coisa. Isso aí. Vamos pra caralho, que aí já gera conteúdo. Pode gerar esse conteúdo aqui pra mim então, simultâneo? Pode aqui. Vai. Tô com um homem aqui, filho. RJ ou SP? Fala você aí, Defente. RJ. 12. Ué? RJ. Calma. Tô agonhando. Manobra de skate, entrevista interessante e jornalismo de verdade. Filma o chão. Filma o chão. Meio áspero, com toda dificuldade que o menor vai encontrar com esse skate. Vai entregar uma manobra. Vai integrar... Vai integrar... Paguei de doidão. Vai entregar um slide. Pelo menos um rock slide vai ter. Caralho, um slidezinho é legal. Pra você que não entende de skate. Ah, como é que funciona? Pera aí. No meio da minha gravação. Então, esse aqui é o irmão do TC da Coronel. Ele queria dar uma entrevista aí com vocês. Aê, moleque. Queria não, moleque. Queria não. Papo reto, divulga teu som então, pô. Comecei ainda não, chefe. Mas vou começar aí. Vai vir com som. Já prepara, mas tem já canal, caralho, Instagram. É, sai mesmo. Qual Instagram? Pô, GB da Coro. GB. GB da Coro, pô. Grande e bobo. Tô zoando. Tamo aqui com esse piroca. Me dá minha toalhinha de meleca aqui, por favor, mano. Pera aí, mano. Caralho, o maluco nojento, mano. Tô fazendo o que aí? Fotinha, pá. Tô fazendo foto pro festival. Tirou uma foto da galera então? Tirei, lógico. Não, não, não. Eles tão aqui, pô. Aí, nós aqui, ó. Ah, tá. Aí, galera, calma aí. Você é de casa aí. Calma aí, cara. Porra. Deixa eu pedir pra eles fazerem uma pose. Faz um joinha aí. Eu tirei, pô. Eu já fiz. Porra, tomar no cu. Casimiro, ô. Pô, tá comigo, irmão. Joga o Vasco. Joga o Vasco. Valeu, Vasco, caralho. É nóis, porra. Vai aí, vascaíno aí da mané. Vai, vai. Calma aí, calma aí. Quanto tem? Quanto tem? Quanto tem? Tu tá aqui no... Pô, tu tá no pessoa jurídica. Faz um hang loose aí, Casimiro. É nóis. Vascão, porra. Tira a foto é pra tu baf... Caralho, não tirou a foto, mano. Pô, pelo amor de Deus. Papo reto. Tá se perdendo esse cara. Ele tá se perdendo. Vou fotografar ele, leque. Vai lá, calma. Espera ele fazer a pose. Já fiz daqui, pô. Imagino, pô. É o Cazé, pô. Faz a pose aí, Cazé, vai. Agora ele fez. Tá maneirinho? Já foi, pai, já foi? Aê, porra. Rapaziada. O cara se entregou o personagem, tá? Caralho, iaço. Não esperar da manobra, vai, moleque. Caralho. Enfrente o vento, mané. Ó, essa daqui é com um pé aqui, outra aqui, ó. E manda assim. Para, segura. Não, não, não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. A gente no final do vídeo mostra. Vocês vão acompanhar até o final? Se não acompanhar... Pô, com certeza eu vou, caralho. Mas também, cara, 30 minutos. Será que a gente vai até o final? Vamos. Isso eu vou esperar, não. Porra, maluco. Pô, pelo amor de Deus. Não vai ver a manobra, infelizmente. Calma. Ou então a gente pode avançar também, né? É. Pegar. No final do vídeo. E vai perder o meio. Pois é. Também não sei se vale a pena. Tem tanta coisa foda no meio, vai por mim. Aí, tá a porra do meu copo vazio aqui. Porra. Produção de merda. Vamos encher, vamos encher. Cadê? Cadê a produção? Produção de merda. Deixa essa cara dele, aquela do defante. Que que foi isso agora? Filma essa porra. O descaso. Não tô recebendo pra isso, mano. Tipo assim. Cato o copo e enche. Vamos ali no papato? Vamos pegar de surpresa o papato? Vamos pegar ele de surpresa? Já. A gente boa também. Ananciei, chatão. Foi mal. Cheguei, cheguei, cheguei. Nada, pô. Normal pra tu. E aí, molequinho? Tranquilão? Tranquilidade. Como é que tá aí o evento? Tá curtindo? Ô, tá maneirão. Cheguei agora aí, mas eu vou tocar agora com a Cone Crew. Ontem foi irado também toquei. Vai tocar agora, agora, agora? Tôquei que foi o Jorge ontem. Caralho. Que isso. É, pô. Tu tá no teu auge, né? Tu sabe que tu tá no teu auge? Não sei. Auge não. Auge não é uma palavra muito maneira. Isso quer dizer que tu começa a descer depois. Tem jeito. Mas todo mundo tem seu auge, né? Acho que eu tô sempre evoluindo. A visão é essa. A crescente? Sempre. Devagarinho, né? Tipo essa rampinha 45. Tem uma galera que tá no eterno auge também. Faz parte. Filma a rampinha 45. Eu tô aqui ainda. Tô começando aqui. Tu tá aqui, né? Tu tá aqui. Tem muita coisa. Quando chegar lá vai ter 90 anos de idade. Aí já vai pra Valhalla. Agora eu tô na música. Tá maluco, ó. Já foi meu auge faz tempo. Tu foi lá no meu estúdio pra ser vendo. Gravou, eu vi. Rafa Queiroga, vai sair. Novo artista aqui do Trap, 2024. Tá vindo coisa aí. Caralho, vai lançar um Trap, mano? Tá vindo, foi lá gravar. Tá vindo, gravei lá no Papatunes. Gravou mesmo. Esquece. Alma, repórter doidão, documentando tudo. Tudo, documento. Pound Town, Pound Town. What's up? I only speak English. É... Ver... É... Perfe... Perfeito. O maluco é gringo, porra. True. É isso mesmo. Ele queria que o cara faça o true. E o cara é americano, porra. Pete, please. True. True. Porra, melhor true. Cara, olha a cara dele, cara. Essa... A reação dele fica, porra. Porra, melhor true. Caralho. Ah, porra. Ok, ok. No problem. I'm speaking English more or less. The only word that I know in Portuguese. Burro. Tell me. Burro. 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 Caralho. Ah, ha, ha, ha. Burro. Qual é a papatinha? Que pôa é essa? Que que tu falou pra esse cara? Tá ensinando ele a falar. Ele só sabe falar burro em português. Ele fala burro. Burro. Yo. Love, love, burro. É, é... É... One... É... My favorite... É... Palavra, palavra em inglês. Word, word. E como é que tu sabe o que eu falei agora em português? Word, I know. Ai, caralho. O cara tá mandado, mané. Porra, o maluco... Você é filho da puta, tá certo? Eu sou brasileiro. Porra, que isso, cara? Ele é brasileiro? Caralho, mané. Muito pica, muito pica. Porra, me trollou esse merda. Agora vai, hein, família. Qual é o nome da manobra? Ride flip. Puta que pariu, vai. Calma, calma, calma. Segurou. Calma. Não fica ansioso, no final do vídeo. Cara, parece o ratoel, não parece não, daqui. Parece o ratoel com a... No final do vídeo. Aí, tamo aqui. Camarim da Cone. Que isso, mulher? Que isso? Caralho, aí não tem como, irmão. Aí esquece. Aqui, bem pra caralho. Tudo regado. Cervejinha não sai mais daqui, filho. Um brinde aqui. Filma nosso brinde, porra. Vem. Hoje é open bar de foda-se. Hoje é sem regra! O Batonha. Ele é o maior piroca da cabeça que eu já tive contado. É assustador esse maluco. Olha, olha ele aí, Diogo Delante. Tá maluco. Respeita aqui essa rap. A última vez que eu te vi, tu pulou... Tu falou que eu ia fazer a harmonização. Harmonização facial aí pela Barra da Tijuca. Venha para o novo grupo de rap da Barra da Tijuca. Pô, qual é, cara? Tá vendo como é que são as coisas? Tô aqui elogiando o cara. Porra, caralho. Como é que são as coisas, mano? Pô, pelo amor de Deus, cara. Deixou o recado dele. Tamo forte de cerveja, tamo forte de outras coisas também. Tamo forte de todo. Tamo forte de Jesus, de saúde. Me segura, me segura. Olha como é que eu confio em você. Caralho! Nunca mais confio, mano. Segurou a mão pra caralho. Tá vendo, cara? Te humilhei no Fifa, agora o cara me cobrou. O que, mano? Lá ele! Lá ele! Lá ele! Lá ele! Na verdade direto, TZ da Coronel. Lá ele pica pra cima. Falei TZ da Coronel, cagou, pô. Ah, então, caguei como, pô? Caguei como? Galera, te confunde pra caralho? Confunde, confunde. Não sei se parece muito. Golzinho, golzinho, golzinho. Tubarão, te amo! Falcão, te amo! A galera, o Defante, ele é muito louco, dá cabelo. Vocês só ficam. É nóis. No Três da Alegria, no Três da Alegria. Um, dois, três. Alegria! Um de vocês pode fazer câmera pra mim? Pra gente ter outro ângulo. Cameramé? É. Nossa visão, né? Exato, pô. Pra galera sentir, vai. Pega aí. Pra ver nossa visão, vocês, né? Ó lá. Ó, como é a gente enxerga. Tu fica na altura dele perfeito, né? Vai, vai, vai. Tá começando mais um repórter doidão. Agora vai a boa, agora vai a boa. Ah, vai tomar do... Boa, vamo entregar o que a galera aqui, ó. O cara ainda tá na manobra, mano. Esse tempão no vídeo, mano. Eles querem... Como que se fala? O que eles querem é tá mole. O meu câmera andou sobre as águas agora, família. Mostra aí, meu câmera. Tu andou... Sobre as águas aí nessa água suja, não foi? Mostra aí o tênis sujo. Tudo cagado, ó. É o que? Mizuno? O que que é isso? Se não me deixa me... Isso é onde é lá, mo. Isso é onde é lá, mo. Por que não, pô? O pior, escapei sem tomar um banho. É, ele bateu com... Só testemunha. Só testemunha. O cara andou sobre as águas aqui, ó. Só que... Torou gente boa do caralho, hein. Vou fortalecer ainda. Tô com o menu aqui. Cês vão querer o quê? Eu posso preparar um hambúrguer pra tu? Claro, sem miséria. A miséria não gera empresa. Mas aí, se ficar ruim, tu não vai ficar bolado com o Agato Lanches? Nós é pisco. Eu meto até pé, rapaz, ó. Dá essa moral. Então tá começando o Profissão Repórter Doidão. Hoje eu vou vender cachorro-quente hambúrguer. Agato Lanches. Posso ser contratado aqui pra uma entrega? Pode. Claro. Tu não quer perguntar, fazer entrevista de emprego comigo antes, não? Não. Onde eu trabalhei, escolaritanei pra mim. Você é profissional, dá pra ver? Dá pra ver que eu sou profissional? Tu quer cachorro-quente, meu padrinho? Eu mando um cachorrinho-quente pra tu aqui, regado. Cachorro-quente não, vai fazer hambúrguer pra nós. Mas aí eu vou ter que fritar, eu vou fritar mal pra caralho. Então tá começando o Profissão Repórter Doidão. Frita não, frita não. Na porta ainda que eu lavo a mão. Álcool em gel aí pra tu, pai. Álcool em gel. É rato com as pernas. Caralho, vai preparar um, hein? Caralho, finalmente vai trabalhar, hein? Fazer um pra eu ver. Vou preparar um pro meu padrinho lá. Ai, ele gosta de linguiça. Linguiça, linguiça. Vai ele, vai ele. Vai ele. Vai ele. Caralho, mano. De gaúcho? Vai ele. Pô, mano. Acho que eu molhei muito, gato. Dá aquela movimentada. Você não tá entendendo nada, né? Nem um pouquinho. O que que tá acontecendo? Mano, a gente faz virar conteúdo. E assim a gente vai fazendo e vocês vão deixando like. Vai mostrando aqui, meu irmão. Em primeira mão aqui. Uma fatia só ou eu posso jogar duazinha? Sem miséria. Duazinha sem miséria, tá? Agora vira com a espada. Ó, vai ficar com gema mole ou gema dura? Gema. Vai vendo. Puta que pariu. Quebrou o ovo do colega. Eita, caralho. Puta que... Merda. Mude. Fiz merda, cara. Eita, caralho. Merda. Mude. Defante vai procurar o cara e o cara tá aqui, ó. Defante quer procurar o cara e o cara tá aqui. Ainda bem que ele não tá vendo. Eu preparo. Um otário. É de graça, mas eu tenho as minhas exigências, cara. Qual foi? Esse aí eu vou pagar pra tua. Valeu, ué. Humilde. Humilde, humilde, humilde. O cara topou um hambúrguer meu, eu tenho que pagar pra ele. Ficou uma merda. Que melzinho da mua. Brechô tomou. Brechô tomou. Brechô tomou. Meu Deus do céu. Vai ficar de pau duro. Ei, 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 ei. Vai ficar de pau duro de bobeira, pô. Tamo aqui com ele. Tá com ele, meu. Aí, caralho, homem. Não, mas tu tem que... Não, 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 não. Eu aprendi nada a ver. A mão tu não desce, né? Tô com o homem, bravo. A mão tem que ficar parada? Como é que é? Parada, pô. E aí tu estanca a cabeça pro outro lado. Mão pra lá e cabeça pra cá. É isso, porra! Consegui. Qual é, mano? Tá feliz, irmão? Tá feliz. Pra caraca, pra caraca. Curtiu o show desses caras aí maravilhosos aí. Tá do teu lado, né, homem? O que é que tu quer ver hoje aí? Eu queria ver só o Defante. Quando eu soube ali no Alma ali que tava o Defante, filho. Aqui, ó. Já viu. Pode ralar, então. Vai lá. Pode ralar, hein. É pica. Aí churrasca é pica, tá? Tamo junto, nada. Brabe ele. Moleque humildão, pureza. Pode deixar no comentário. Vambora, ó. Melhor pessoa churrascada. E vai no Rango Bravo fazer um churrasque aí comigo. Vambora, vambora no Rango Bravo. Tá marcado. Tá marcado. Galera, ó. Pode pressionar, pode pressionar. Vambora. Deixa no comentário aí. É isso, homem. Toma de um Deus abençoe. E aqui a gente vai mostrando o pessoal saindo aqui. Ô, L7. Ah, não. Calma aí. Andando, andando, andando. Espera. Andando, andando, andando. Andando com o meu padrinho. Felizão que eu tô nessa subida tua aqui. Tá maluco. L7 também. Porra, tá sem anel, tá sem cordão, tá... Porra. Esse é o cara. Ah, é aquela letra lá tu gostou, né? Que eu falei. Faço dinheiro brincando igual o Defante. Me amarrei, mano. Aí. Bota um trechinho aí. Pode jogar um trechinho? Tu libera o direito autoral. Vem lá. O editor já jogou. Que isso? Muito foda, viado. Calma! Seguramos mais uma aqui pra garantir a retenção. Tá segurando aí, meu. Valvo reto. Eu quero ver essa manobra, irmão. Eu quero ver a manobra dos irmãos. É com vocês, Cabrito. Aí tu bota uma imagem de Cabrito na edição lá. Aê! Luqueta do nada! Europa da Europa tá na besta, filha. Dono de morro. Respeitado. Fala, cara. Muitas vezes ele não me botou no pneu. Fala tu. Já ficou no pneu muitas vezes. Já me xingaram muito vocês aí, né? Eles te odeiam. Vambora. Ó, tô aqui com o meu padrinho. Tudo bem? Tá no meio do pagode, filho. Na paz? Que que houve? Como é que tu tá? Pô, parece que aconteceu um delito ali. Como assim? Pô, parece que pegaram o negócio ali, ó. Que? Pegaram o negócio ali no palco. O quê? Pegaram você, bolinha esquerda. Que isso? É, tu tá chapadão mordendo a orelha, né? Sim. 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 Manda um recado pra geral aí. Aí geral, tamo junto. Como é que o maluco tá travadão, filho? Já beijou na boca? Quer que eu beijo outra? Editor, bota pra tela aí cinco minutos pra ele beijar na boca. Tá na tela. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tranquilona. 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 Tem bombeirinha aqui, ali, não sei o que. O quê? O quê? Calma a, vem r però, depois da verdade. Tem joão, tipo pra cuirinho, tipo tranquilona, ou de repente, como que não quer nada? Um beijar uma boa ou outras? Não, vim tranquilona. Tanquilona? Zero beijar na boca, tipo assim Não tem como, impossível Não, não é impossível Não é impossível, mas bem tranquilo Impossível também não Mas se de repente, tipo, vier e o coração acelerar Ele é um peruca, moleque Ai, seu amor de 500 Beijar na boca, de repente, nada a ver? Não sei Não sei já é bom, já é bom Não sei já é bom Não sei já é bom Não sei já é bom Sem querer, minha boca ficou aqui de bobeira Garantiu, cinco minutos Ganhou Ganhou, já me ganhou Vamos Cadê? Dois minutos na tela já, tu não pegou ninguém? Meu Deus, Celinho, a mulher ali, não filmaram? Porra, Celinho andou na minha mãe, tá de sacanagem? Na mãe? Foi ele que te conquistou essa noite? Ué, acho que deu um Celinho Que tipo de homem é que te atrai? Não sei, acho que eu não tenho um tipo não Celinho de 10 segundos nele, rola ou não rola? Pode ser Pode ser? Fechou Tive uma resposta, não sei Estou casado há 18 anos Pô, não sei é sacanagem Melhor falar não Não é É melhor que não Não, pode ser Pode ser uma merda também Cronômetro na tela Ele falou um Celinho Um Celinho de 10 segundos, né? Não, não, não Ele falou língua Não foi? Língua Pô, depois do Depois do mel, irmão Mel Sua boca tem o meu Ele falou Celinho Ah, então tá Celinho de 10 segundos Vai que, vai que rola algo a mais Vai que o clima fica quente, né? Né? Aí eu não sei Pra tu achar que me engana Se fazendo de santa Vai, vai, vai Pô, Depante é sacanagem É a carinha dele, cara Vai, 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 vai É a carinha dele, cara Beija 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 Que momento, hein, velho Beija Que momento Que momento Que momento Eu nunca vi ele tão apaixonado Eu nunca vi Depante tão apaixonado Cível, irmão Acabou Cadê a língua? Toma O homem garantiu mais um Cadê a língua? O homem garantiu mais um Essa linguinha pica demais Olha a linguinha dele Olha a linguinha dele, cara Pelo amor de Deus Eu esperava que o Cleópatra fosse capaz É o homem Não, não Pô, vai tomar no cu Deu merda, deu merda Deu merda, não Deu comprometido Não, não Você pode Tu tá lá de coisa Porra, mulher comprometida? Falou que não É, mas aí é Puta laricou Tá liberado Caralho, tu é piso É o da carinha dele Puta laricou Mas garantiu que não A palavra dela Tem que acreditar nela Tem que acreditar nela Não, não, não Eu não sabia Não, vocês não namoram Não, namoram Caralho, o cara tá puta Ele afirma Eu namoro hoje Porra, aí é sacanagem Pegou o cara também Vai ficar um a um, né Porra, tá certo Tá laricou a mulher E o cara ainda beijou ele Tá laricou o cara E a mulher Não sai ninguém com ciúmes Perfeito Ninguém fica puto Que coelhe Salve Ô brabo Aí, moleque Como é que tá aí Chegou agora Já tá há um tempo Conta pra mim Eu cheguei junto contigo Mas se tu chega com segurança É foda te cumprimentar, né É isso Eu tô mais intocável agora Inclusive, ó Qualquer gracinha desse sujeito aqui Eu vou jambrolhar Vamos com calma Vamos com calma Por favor Vamos com calma Quero te mamar, Defante Calma aí, cara Pegou isso daqui? Quero te mamar Dê Fidelis aqui no Repórter doidão Filha da puta Caramba, mamada Eu sempre quis falar isso nas câmeras Filha da puta Pode mandar a galera tomar no cu Que aqui é liberado Nessa lente aqui pra frente A galera aceita Mano, vai tomar no cu então, mano Foda-se Eu sou um preto rico nessa porra Vai, chegou o momento Ah, é agora Velho, é agora Agora, pô, peraí Para, para, para 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 que chegou a hora Pode tacar Pode tacar Pode tacar Pode, pode E se eu errar Caralho, meu Eles vão ter esperado até a pão Aí vai lá em baixo Porque não vai ter edição Ah, pode Vai ser o true Aqui é jornalismo true Vamos embora Fechou Vai Vamos passear Vamos passear Estamos aqui com ele Esquece, né, irmão Paulista, pai, né O Paulista, pai Tem uma ideia comigo aqui, rápida Vamos trocar as ideias Um apanhado geral do evento aí Vai lá Não entendi Um apanhado geral do evento aí Um eventinho de qualidade, né Saí lá de São Paulo Para vir no evento aqui do Rio de Janeiro Mostra o futuro E entregou, entregou? Entregou daquele jeitão, pô Veio buscando, pai Estamos aqui com o meu padrinho Tudo certo aí, meu irmão Ninguém tá arrumando problema, não? Tudo certo Se tiver arrumando problema Fala comigo que eu tô, ó Tudo na paz Tudo sob o controle Tudo sob o controle Tudo trepado Tudo sob o controle Tudo na paz Tô trepado Tudo sob o controle Tudo na paz Parando de um pouco no... Brincando contigo Bom trabalho, tá? Certo Regaça aí Caralho, eu tô com uma melequinha aqui Vem aqui pra mim Vem aqui pra mim Assoprar Caralho Melequinha, vou assoprar, né Quando pega aquela melequinha lá no fundilho lá Difícil pra sair pra caralho No olho não, pô É, pra botar pra dentro Oi? Camarinha artística ou o quê? Também não sei, pô Vamos saber Camarinha artística, pô Olha lá, fruta Filma lá, fruta Mostra aí, jornalismo tru Camarinha artística Caralho, o câmera entrou Filma ali o lixo, o interior do lixo, leque O que que tem? Aí, pessoal, o que que tá rolando no lixo do AlmaFest, vô? Água Conteúdo não pode parar, ó É melhor fazer um conteudinho aqui, ó Vai mostrando Que isso, estragou o momento, mano Rala, rala, rala Foi mal, foi mal Não, deixa eu sair dessa fotinha aqui de marola Deixa eu sair de marola aqui Assim, ó Sem risadola, cara fechada Sem risadola, hein Sem risadola Puta que parada, fechada Cara fechada Címbolo de rock Cara dele, cara Címbolo de rock, qual que foi? Carinha dele, cara Olha a cara dele, mano É sem rir Eu fiz, pô Cara de curto, cara de curto Cara de curto Eu tava rindo, mané Nada havia Tu saiu rindo, mas tu foi Léo falou pra ele fazer o L Ele achou que era alguma coisa de gangue, mano Não é possível que ele trocou pra um hangover rapidinho É o único, tu aproveitou um momento pra se destacar É, porque eu tenho uma sorrisão, velho Ai, caralho E aí, Defante? Eu gostei E aí, dá o teu papo Quanto hoje? Dá o papo você, você Mano, você tá... Dá o papo você Tá sendo entrevistado agora Estamos entrevistando aqui, ó Estamos entrevistando aqui em LG Berinho Não para É, joga pro sol que o Defante tá quente hoje Passa a visão, né, pô Eu gravo esse celular aí Desde 2018 que é esse celular aí Qual é o bagulho desse celular aí? Mano, eu não... É, porque esse celular aí é a relíquia Só pra gravar Só tem o aplicativo do áudio aqui Aí, é saudosismo, né É isso, tem que manter a raiz Raiz Esse é bravo, mano É, tem que manter o chorume O chorume não... É isso É a merda A merda da merda Love não tem Love não, love não tem Por quê? Love não tem Love não, love não tem Love não é sete Caramba, isso é sacada Isso é repórter doidão, é trumpe, ué Me disseram que o tu é um demônio Me disseram que o tu é um demônio É um lindão Pô, moleque Showzaço, tá? Showzaço do homem, tá? Tô acompanhando tudo, moleque Tô até agora pra te ver, pô Tá maluco? Eu assisti real Pô, moleque, esse fonezinho é pica, tá? Puta que pariu Tem que fazer lá, moleque Sim É muito caro, mas vale a pena Gabigol sentou uns 5 pesco-tap em mim ali Moleque tá agitado Calibrado Porra, amo Amo, amo, amo Ó o vibezão, viado Obrigado, mano Parabéns, tá? Do caralho Repórter doidão, mano Caralho, ele tá com moral, tá? Tá lá nos batidores do batidor Daqui a pouco nós tá cozinhando lá, hein Vamos fazer uns rambos, hein Pô, e aí, cadê? Quer jogar uma receita do nada? Do neida? Mano, vamos fazer strombelete de tubarão leitor Aê, na moral Strombelete de pombo... Como é que é? Strombelete de? Strombelete de pombo obeso e rabo de raposo apaixonado É isso aí, pô Strombelete de pombo obeso e rabo de raposo apaixonado Isso aí é pica, só quem é sabe Olha esse momento aqui, família Diretamente do Alma Festival Cobrindo aqui o conteúdo Tá vindo ele, filho Tá economizando a voz Que é show atrás de show Esquece, moleque Vai na paz Traduz aí Ele tá dizendo que você... Traduz aí Vocês são muito maravilhosos Ajudaram ele pra caralho E hoje tão ali Mas um ou outro é filho da puta também Boa show, moleque Vai Aplaudi aê Caralho, caralho Ih, foi mal Ih, mané Caralho Perdi a linha Te atrapalhei aqui Tá suave, tá paz Que ele pique Tamo junto, meu padrinho Feliz? Feliz, feliz Já fez teu som já, não? Já mesmo, fiz meu som ali já Deixei o bagulho maneiro Tamo aqui gravando Se dá pra pro YouTube É Se dá pra pro YouTube Deixa ficar maneiro então É muita caneta, moleque Pô, pra porra O TZ fez o maior vídeo da história É ele encontrando caneta azul, velho Puta que pariu Então vai Calma, ajusta Posso ajustar teu outfit, meu padrinho? Pode mesmo, chefe Calma aí Você não pode querer me beijar Não, tá maluco Que isso, cara Eu tenho essa imagem Eu tenho essa imagem, mano Ah, que bom também É isso Ó, TZ Coroanel Filma aqui os detalhes, meu padrinho Porra, tem tipo Pingentes que Transformam o cordão Pegou a opção? Essa porra é muito duro, tá? Caralho, TG Que isso TG é foda Tá maneirinho? Maneirinho, pô A melhor forma É isso então Tava andando de skate aqui Eu vi que tava fazendo as fotoca Tava fazendo as fotoca Tava fazendo as fotoca ali Tem alguma autocrítica Pra tua apresentação hoje? Tipo assim Pô, tem que melhorar aqui, ali Pô, viado Papo reto Hoje eu gostei bastante do show, tá ligado? Tem alguma autocrítica? Nada que dizer não Só que agradecer mesmo Que foda Que foda É isso Faz sim, mano Feliz, mano Obrigado pela participação aqui, tá? Repórter doidão, pô Vai entrar, pô Desculpa qualquer brincadeira aí, né? Tá maluco? Ai, gente boa, tá? Desenho da Coral, ANM Ih, tamo forte Deixa eu ficar doidão Deixa eu ficar doidão A Mauri Jr. da nova geração, pô Ah, ele? É... O que é que tu pensou em fazer? Tapa, tapa Jab, direto Vum, 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 vum Vum, vum, vum Tapa, tapa Jab, direto Bah, Diego Defante Ah, ele erra, mano É manobra Valeu, rapaziada Pô, ele errou a manobra, cara Eu achei que ele ia acertar, mano Ele errou a manobra, mano Vai tomar no... Quer dizer, vai tomar no cu não ele Defante A expectativa Pô, minha expectativa foi lá no alto, mano Ele não entregou Caralho, cara Porra Porra, pelo amor de Deus Tem uma meia hora nisso, cara Meia hora Meia hora, caralho Deve ter uma hora de vídeo Só uma palhaçada Vamos lá Vamos lá.